Atenção para vocês. 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 Obrigado. 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 Você vê aqui, vê ali. É o panorama. Muito obrigado. Obrigado. É o panorama. Aqui basta o corpo passar, o bloco que vai ser aquilo, vai te fechar. As polícias não vão ir atrás. Para onde? Vai se afundar com eles. Ah, andas com eles. E as polícias, por causa do procedimento delas, ou você andando com eles, estar mais perto, mais próximo, da urna. Consegue andar pegar aqui. Porque é isso. É isso. É isso. É isso. Tem Eagle que, tem Eagle que... Olha aí. Néu suficiente! É assim, Ben. Então Bomberley, meu diameter, onenehmerção que vai fazer, Obrigado. 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 oi irmão vocês pediram para entrar agora estão a sair mais então atrapalhar o trabalho do oi irmão Vamos puxar um pouquinho para trás. FUNERADA! Vamos puxar um pouquinho para trás. Só falta a mão aí. Só isso aqui. Vamos puxar mais um pouquinho para trás. Vamos puxar um pouquinho para trás. Vamos puxar um pouquinho para trás. É que você quer dizer isso? Sim, sim. É que você quer dizer isso? 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 nós? é que você quer dizer isso? é que você quer dizer? é que você quer dizer? é que você quer dizer? é que você quer dizer isso? 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado, Pai, que eu gostaria de ter lido enquanto vivo, mas já sabemos que as coisas acontecem no momento em que a gente menos quer. E eu digo o seguinte, Pai, guiado pelas suas mãos nós aprendemos a andar, guiado pelos seus olhos nós aprendemos a ver o mundo. Pai, foste o nosso porto seguro, a nossa instância de paz, o nosso ombro amigo e o nosso maior mestre. E agora que você se foi, o vazio que deixas em nós, em nossas vidas, é imensurável. Pai, guardaremos na memória a sua imagem de serenidade e a profunda sabedoria, a lembrança do seu sorriso que em todos os momentos de aflição nos consolou. Este é o mesmo sorriso que nos ensinou com muito amor e paciência a seguir o caminho do bem e da retidão. Nosso Pai, você sempre foi um lutador, você sempre batalhou pela sua família, pelos seus sonhos e vimos como você lutou pela sua vida. Você lutou até onde suas forças permitiram, você não desistiu de viver como um bem, como um bom guerreiro. Foste, aceitaste que era a hora de acabar a guerra. Nós temos muito orgulho de você. Nosso Pai amado, você é forte. Mas deixas um exemplo de vida e determinação e coragem. Você estará sempre presente em nossas vidas. O seu amor irá nos unir e nos guiar para sempre. De lá do céu, faça um pedido. Da mesma forma que eu continuo colocando os meus irmãos diante do meu peito, toque a mente dele para que eles possam obedecer a mim como mano mais velho. E eu sinto, eu tenho uma insatisfação a fazer para ti. Não era ainda a hora de eu partir, porque eu não me encontro preparado para ter que dar conforto às minhas irmãs. Mas é próprio. Eu sei que vais me abençoar de lá de cima. E as pessoas próximas que sempre ajudaram a ti, também um dia poderão dar as mãos até a gente conseguir andar de forma própria. Desde já agradecer também ao Presidente da República. Agradecer também à Ministra da Saúde que fez de trito e coração para que o Pai tivesse o mais alto nível de tratamento. Até que ele pudesse chegar aqui. Agradecer ao nosso tio Castelo Equico. Agradecer ao Mano Edna Maté. Agradecer ao Mano João que, mesmo não tendo um laço sanguíneo diretamente, deu o seu tempo maior para que o Pai fosse se recuperar. Agradecer a todo mundo que está aqui. E... 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 É tudo. É tudo. Pai vai bem. Pai bem. Espero que a gente se encontre logo e... Prepara o nosso lugar lá no seu. Onde a gente era lá para ti. Muito obrigado. Então foi a mensagem do... Penso que... Penso que... Desci... Apresentado nesse ato. Penso que... O programa segue-se com o momento de suportamento e deposição da coroa. Protocolo observado. Vamos para baixar a urna. Depois aí... Senhor Padre vai fazer a bênção final. Pai. 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 Obrigado. 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 Obrigado.